Atenção, morro do sovaco cabeludo! Vem aí, Regina Halé! Oba! Tá chegando! Quando eu como pimenta, demorada arrebenta Eu digo que não lade, mas na realidade esquenta Ainda bem que hoje é domingo, porque essa semana foi mais puxada que o elástico da calcinha da mulher melancia! Escola de maluco que aí tem preso é diverticulite! E agora, nos esquenta a presidenta Dilma! Alô, Brasil! Meus queridos brasileiros! É nesse ritmo que vamos, hein? SHUTUPA S A RUSCIA PIZZA FILM scene A Rússia chorar Viajando, viajando, viajando pro lado, viajando, viajando pro outro No passe da reeleição, viajando o Brasil todo Chupa, Aécio! Talita, e o bonde, filha? Vem que vem que vem ter tudo! Vem tudo! Ela quer ganhar uma casa também! E agora, vem aí, o cantor Bolinha! Eu faço pose de macho Mas o meu pinto é minúsculo Eu só tenho esses músculos Pra não dar pinta de gay Já fiz botox e plástica Meu cavanhaque é ridículo Ainda sou argentino E o pior não contei A Ariadna é minha amante E vem com um presente Uma banana bem grande Eu vou me apaixonar Eu tô com a minha barba Arranho o seu bigode Na nuca também pode Não dá pra disfarçar Assumo que eu sou gay Eu assumo que eu sou gay Eu gostei E ontem mesmo eu dei E ontem mesmo eu dei Ai, eu dei, eu dei E como eu gostei Ai, eu dei, eu dei E como eu gostei Ai, eu dei Ai, como dói E agora, com vocês, Belo e Bela! Toda escavadeira Minha mina adora carregar Toda quarta-feira Ela sai com pressa pra malha Agacha o joelho Levanta o bumbuzinho Define o abdômen Que já tá um tanquinho Vontade de malhar Até emagrecer Um pouco exagerada E não consegue perceber Ela é puro bis-te-pis Tris-te-pis Malha o bumbum Malha o quadris-te-pis Caramba, amor Esqueci meu relógio Vê pra mim que horas são Você vê a hora pra mim? E o bonde? O bonde, Thalita Vem que vem que vem chifrudo! 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 Vem que vem chifrudo! Vem que vem chifrudo! Com o jogador Pato E agora vai receber Uma fortuna de Pensão Com vocês Estefaninho Cabrito Lá vem o Pato com a pensão pra me pagar 50 mil na minha mão ele vai dar Só isso? É só isso? Vai mais uma Vai mais uma Deu ruim Lá vem o Pato com a pensão pra me pagar 50 mil na minha mão ele vai dar Oba! Vai só mais uma só Porque pra minha filha decorar Vai mais uma Lá vem o Pato com a pensão pra me pagar 50 mil na minha mão ele vai dar Aplausos Agora eu acho que foi Agora foi Arlindo Fala maluco Arlindo Cara ele fala sem mexer a boca É ventrílogo Arlindo é o seguinte Agora no esquenta Cheira ao trombas E me come bols Vou apertar Vou apertar Mas não vou te pegar Nicole Vou apertar Mas não vou te pegar Nicole Fica tranquila malandra Eu sou velho Meu pilau da morte Fica tranquila malandra Eu sou velho Meu pilau da morte Tá arado Cheira ao tromba Sem vergonha Não dou mole pra você Pois você é um morro de fronha Cara me diz uma coisa Gerald Você passou mesmo a mão nela? Passei a mão dessa mulher Pois é Pois é Mas eu estava fora de mim Somei o a mim É só me comer uma tremenda gato Pra piorar a minha situação Se você mulher veia Dava tudo certo Mas é uma paniquete É uma tendazão Se você mulher veia Dava tudo certo Mas é uma paniquete É uma tendazão Me come Me diz uma coisa O que você tem a dizer Pro Gerald Você é feio Eu tenho medo Do seu dedo Tenho medo Você é a cara do John Lennon Me deixa em paz E agora Mostrando Todo o samba no pé A minha filha caçula Talita Vai filha Vem cá filha Eu amei o programa de hoje Gente Mas está acabando Até semana que vem Com mais um Crispeita Vem cá filha Quando eu como pimenta Temor roda Arrebenta Eu digo que não há de mais Na realidade Esquenta